Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Para quem não me conhece, o meu nome é Marcia E se ainda não és inscrito aqui, eu convido-te a te inscreveres no canal para ajudar o canal a crescer Se já és inscrito, obrigada por estares aqui, obrigada pelo teu apoio, pelo teu carinho Não se esqueçam de deixar o vosso like se vocês gostam desse tipo de conteúdo Comentem embaixo o que acharam, que é muito importante o vosso like e o vosso comentário É muito importante para mim e para o YouTube ver que vocês estão a gostar dos meus conteúdos Ative o sininho das notificações para que sejas um dos primeiros a receber notificações de vídeos novos E é isso, como diz o título, hoje eu vou falar um pouco da minha cidade, da cidade onde eu moro Dos prós e contras Para quem não sabe, eu morei sete anos e meio em Londres e mudei-me para essa cidade em 2020 Maio vai fazer agora três anos, este mês, dia 22, que eu morei porque eu mudei-me para aqui E então, foi uma cidade que foi escolhida assim, um pouco a dedo Porque nós tentámos ver várias cidades aqui no país, qual seria a melhor cidade para nós mudarmos com as crianças E tivemos a ver, uma vez que estávamos a sair de Londres, não queríamos ir para uma cidade grande Não queríamos ir para uma cidade mais pequena, mas que tenha, que houvesse tudo, trabalho, diversão E então decidimos, pensámos muito, então decidimos ficar nessa cidade O que nos fez, o que nos fez gostar da cidade, vou falar então dos prós dessa cidade Por contras, tem poucos para falar, tem mesmo poucos, posso vos dizer que sim Só uma coisa, antes de eu falar disso, só vou vos dizer uma coisa Eu morei sete anos e meio em Londres e eu quis ir embora para Portugal todos os anos Eu ficava muito triste, toda vez que eu fosse de férias, eu ficava muito triste Queria ficar já lá, já não quis voltar porque assim, eu não estava a gostar de morar aqui E eu mudei-me para aqui, aprendi a amar esse país, aprendi a amar a Inglaterra E eu já me sinto bem aqui, já me sinto com paz, sete anos e meio depois Só para vocês verem o quanto eu gosto muito de viver nesta cidade E assim, uma vantagem que tem aqui nessa cidade é que tem, uma cidade tem muito trabalho Tem empresas grandes, é uma cidade que foi considerada a cidade de desenvolvimento a nível nacional Que ela está se desenvolver muito, tem uma universidade A universidade está a crescer muito também Também tem, da universidade tem os, não tem campos Tem os, como é que se diz, as acomodations, os alojamentos também universitários São novos, estão a construir agora muitos alojamentos Isso acaba por ser uma cidade, 50% de uma cidade universitária Vem muita gente estudar para cá, muitos ficam por cá porque aqui há muito trabalho E a universidade trabalha com uma das maiores empresas que aqui tem na cidade Que é a Rolls Royce A Rolls Royce praticamente é proprietária de metade dessa cidade Eles constroem em todo lado, têm empresas da Rolls Royce em todo lado Eles têm um campus enorme porque eles não fazem só carros Fazem, tem a parte do aerospace que é da parte dos aviões E então é uma empresa muito grande que dá trabalho a muita gente E então por causa disso a cidade está muito em desenvolvimento Nesses três anos que eu mudei para aqui a cidade cresceu muito mesmo, muito E depois também temos aqui a empresa, a fábrica da Toyota Também que dá muito trabalho Também que é uma das maiores aqui porque assim são três grandes empresas Temos aqui nessa cidade que é a Rolls Royce Que é a maior delas todas Depois tem a Toyota e tem a Bombardia Bombardia é a fábrica de comboios Que faz comboios para a Europa e não só Eles agora estão sim com uma baixa Mas é uma empresa que também pagam, são empresas que pagam muito bem Eu acho que a Toyota é a terceira empresa que paga a melhora Acho eu, a Rolls Royce é a primeira, Bombardia e Toyota E depois temos aqui o que é que temos mais Temos um centro comercial muito grande Que tem muitas lojas Nós não precisamos sair daqui, temos tudo aqui E depois temos retail parks Tem três retail parks na cidade Não no centro, mas está próximo, tudo próximo do centro Temos três retail parks também muito bons Tem muitas lojas, tem supermercados Tem de tudo Já fiz aqui alguns vídeos no canal de alguns retail parks daqui E depois o que é que temos mais, temos o aeroporto Temos um aeroporto a 30 minutos do centro da cidade O aeroporto faz voos domésticos Faz voos para a Europa, para muitos países da Europa Não faz nas cidades centrais Como por exemplo para Portugal não faz para Lisboa nem para o Porto Faz para o Algarve e faz para Madeira São as cidades que eles só fazem para essas cidades Porque é um aeroporto muito pequenino Então eles fazem mais voos turísticos E depois do aeroporto tem a DHL também Que eles têm uma parte só deles No aeroporto que pertence à DHL também Dá muito trabalho a muita gente Porque a DHL tem uma empresa de... É como se fosse a Amazona Mas a DHL é de distribuição Que é tipo um correio Então é muito grande a DHL E eles dão muito trabalho E não só tem um armazém que se chama Warehouse Quando se fala de armazém É aqueles armazéns já sofisticados Com aquelas máquinas São máquinas automáticas Que fazem quase tudo sozinhas E claro que precisam sempre do ser humano Como tem também aqui a Amazon Uma empresa muito grande Eles abriram aqui essa Amazon Há 3 anos ou 4 anos atrás Não estou em erro Acho que foi aí 4 anos Porque eu mudei-me para cá há 3 anos Deve ser mais ou menos Foi aí uns 4 anos A Amazon aqui é enorme Também dá trabalho a muita gente E não paga mal Temos muitas warehouses Estão a abrir aqui na cidade Muitas mesmo Mas está tudo à volta Por isso é que eu digo Eu preciso ter carro aqui Tem muitas warehouses De várias empresas Eu por exemplo trabalho numa Trabalho numa de cosméticos Trabalha-se muito bem Emprega muita gente Então há muito trabalho aqui É o que eu gosto nessa cidade Há muito trabalho Por exemplo Se eu deixar o meu trabalho hoje Eu amanhã contacto Tem muitas agências Aqui começa-se a trabalhar muito Por agências primeiro As empresas trabalham com as agências E depois é que com o tempo Como é que eu posso dizer Com o tempo de trabalho Depois as empresas acabam por ficar com o funcionário Já vou para aí Falar sobre esse assunto nos contras E o que é que temos mais aqui Temos aqui um parque atrativo É um parque atrativo Que é Eu tenho até vídeo aqui no canal Que é muito grande É muito lindo Chama-se Alton Towers Eu tenho dois vídeos que eu fiz Tem um vídeo que eu fiz Acho que eu fiz segunda parte Eu tenho que voltar para lá Que eu perdi o vídeo que eu fiz O vídeo principal Eu perdi É um parque lindíssimo Pessoal Lindíssimo Fica para aí 20, 30 minutos aqui de casa Vocês passam lá o dia todo Aquilo é lindíssimo mesmo Lindíssimo Maravilhoso Por isso é que eu digo Amei 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 Aprendi a amar esse país Por quê? Por causa da natureza Eu gosto muito de natureza Eu gosto muito de De apreciar as paisagens As paisagens aqui são desenhadas As paisagens são desenhadas Vai-se assim Vê-se assim uma montanha Tem aquelas Tudo desenhado Uma árvore Uma de frente da outra Eles fazem assim Eles desenham a paisagem deles É lindíssimo E é o que me fez apaixonar Por esse país Eles têm tudo desenhado É muito bonito Eles preservam muito a natureza Preservam muito as casas Também Eles tentam manter Assim Ou Manter o mesmo Não tentar alterar Então Claro que há Há casas privadas Que alteram isso Mas há muita casa Ainda que eles tentam Do antigamente Que eles tentam Manter sempre Ativas O que é que temos Pensa aqui Estamos próximos De uma das cidades principais Que é uma das maiores cidades Do país Londres é a primeira Essa é a segunda Chama-se Birmingham Birmingham fica Meia hora 45 minutos daqui Da minha cidade Também tem muito trabalho Tem muitas universidades Mas não me engano Devo ter para ir umas 3 universidades 3 ou 4 universidades Também já fiz aqui Um vídeo no canal De uma universidade Que eu fui visitar Com a minha filha Também é uma cidade Enorme Dá muito trabalho Tem comboios para lá De carro 45 minutos E então É uma cidade Que está próximo De vários pontos principais Depois também Temos uma cidade Aqui próxima Que é Nottingham Também tem Não vou dizer Que tem muito trabalho Nottingham é uma cidade Muito grande Tem universidades Acho que tem 3 universidades É muito grande Há trabalho sim Mas é mais trabalho De office Quem trabalha no office Tem muito trabalho Para isso Nos bancos Tem muito Porque assim Essas warehouses Quase todas estão aqui Os offices estão Estão em Nottingham Estão em Birmingham E então Eles também Dão muito trabalho Nesses offices Há muito trabalho nisso Se você tiver o curso De Na área da administração Empresas de tecnologia Também tem E sim É uma cidade Que tem muita Oferta Muita oferta O que é que tem mais aqui Temos muitos supermercados Tem o Lidl O Alde Em todas as zonas Temos aqui Os supermercados principais Do país Que é o Tesco Tem o Sainsbourg Tem o Morrison Tem o M&S Mark Spencer E Anne Spencer Tem muitos supermercados aqui Em qualquer parte E mais Depois tem supermercados locais São aqueles que abrem Às 7 da manhã E fecham os 10 da noite Assim Em todas as localidades Temos um Um aquapark Um aquapark É um aquapark Posso dizer que é um aquapark É que abriu aqui Mesmo ao pé de casa Tem uns 10 minutos de casa Que tem ginásio Tem aqueles Os Como é que se diz Aqueles corregas Lá dentro Nas piscinas Isso é muito bom também Acho que é um pouco caro Mas pronto É De vez em quando É muito bom O que é que temos mais aqui Temos aqui próximo também Uma cidade próxima Não é bem uma cidade Não vou dizer que é uma cidade Mas é uma vila próxima Aqui também temos Que chama-se Stock and Trent Que tem Tem um Como é que se diz É Também É também É um É uma É um Coisa de piscinas Com rides É o maior que aqui Na zona É o maior que há Mas assim Sinceramente É algo que eu não vou voltar Para lá Não aconselho Porque achei a água Muito suja Mas pronto Mas também tem Temos Outlets Aqui próximo Muitos outlets A volta Tem muita coisa Aqui pessoal Muita coisa Estamos próximos De muitas cidades Estou a 3 horas De Londres Mais ou menos É É assim Se for falar De muita coisa Boa Aqui Não vou Não vou Parar Então tem Muitas vantagens De viver aqui Muitos prós De viver aqui Nessa cidade Agora vou falar Dos Ah e tem outra coisa A habitação Também não é muito Cara Agora subiu um bocado Por causa Do que está Acontecer No mundo Mas consegue Se viver Numa casa Em Londres Eu não conseguia Viver numa moradia Tinha que viver Num flat Que chama um flat São aquelas Aquelas caixas Tipo Eu não vou dizer Que são apartamentos É tudo assim Muito compacto Porque as casas Aqui são muito compactas Mas isso é Nível nacional E então Os contras Dessa cidade Nós precisamos De carro Para tudo Para tudo Porque assim A cidade tem Autocarros Mas é muito pouco Servido Por exemplo Eu tenho um autocarro Que eu apanho aqui Ao pé da minha casa Só me deixa No centro da cidade Eu se quiserem Ir para o outro lado Já não tenho autocarros Ou seja Não temos Bases assim Para todo lado Tem que se apanhar Um Depois apanha-se o outro E depois apanha-se o outro Digo sempre Tem que se ter carro Meio parte do pessoal Que trabalha Nessas warehouses Nas empresas Pede sempre Boleias Vão de boleia Uns com os outros E então Essa é a desvantagem Dessa cidade De não ter Pouco transporte público Então é uma cidade Que as pessoas Usam muito Uber Uber ou táxis É uma cidade Que tem muito táxi Tem muito Uber Porque as pessoas Aqui usam muito Uber A maior parte Das pessoas Aqui que não conduzem Usam o Uber Então é uma desvantagem Da cidade Há falta de Falta de carro Faz muita falta Falta de autocarros E então é importante Termos um carro aqui E outra Outra desvantagem Dessa cidade É uma cidade Tá que cheia muito Sim está Mas o centro Da cidade Não se vê Tá escondido Tem um bairro Que é muito pobre E como é que eu posso dizer Não tem uma boa imagem Pouco centro Então eu acho isso O centro devia ser algo Que devia chamar mais atenção Que é próprio Pronto assim Para postos que vêm de fora Mas não O centro da cidade Por exemplo É um centro É velho É muito velho O centro O centro comercial Depois tem o centro Das lojas Que só se anda Pê Onde está a primarca Temos uma primarca Aqui também Onde está a primarca É muito velho Eles estão a tentar Assim agora Restaurar Tentar Só que assim Há muitos mendigos Nessa zona Assim drogados Isso Ah E então É uma zona Que tem assim Um mau aspecto É uma zona Que eu pessoalmente Não gosto de ir Eu também não sou Assim de ir a centros comerciais Mas tem Temos aqui Já falaste Que falei dos retail parques Eu gosto mais De retail parque O que é que tem mais De desvantagem De desvantagem Aqui ou de contra Os bancos Estão todos Centralizados Estão todos Localizados no centro Ou seja Não temos bancos Nas nossas zonas De residência Não temos Porque assim O que temos aqui A volta é só casas Vocês vão para um bairro É só casas Só se for um bairro Do centro Tem assim Umas lojinhas Ou uma loja Ou outra Mas aqui Por exemplo Onde eu moro Tem dois mini mercados Que abrem às sete da manhã São os locais Os tachos que abrem Às sete da manhã E fecham os dez da noite Então É o É a desvantagem daqui Porque assim Se a gente precisa de comprar Alguma coisa De emergência Tem que ir de carro Até a pessoa Primeiro bocado Tem que ir de carro Posso ir a pé Mas demora um bocadinho E a outra desvantagem Dessa cidade Que eu não gosto É o tráfico Não é desvantagem É um contra É um contra Tem muito Muito tráfico Um tráfico Nunca mais acaba E então Porque aqueles Fecham uma rua aqui Fecham uma rua ali É horrível É horrível Porque eu vejo muita gente Fora de várias cidades A volta Trabalhar aqui Na nossa cidade Então acaba por ficar Um tráfico enorme A partir das Duas e meia Até às seis da tarde Não para É e depois É uma cidade Que faz link Com outras cidades Ou seja Tem uma via Uma via expresso E tem a autoestrada Que faz link Para outras cidades principais Ou seja Tem muitos caminhões Que vão de um lado E do outro Por causa Das distribuições Então isso acaba Por tornar a cidade Também um pouco mais Assim busy Um pouco crowd Crowd cheia E é isso São os contras Dessa cidade Não tem muito 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 Assim de negativo Para falar da cidade Só acho que Algumas cidades Aqui da Inglaterra São assim Muito Muito Abandonadas Tipo Muito pobres E então Eles não Não se preocupam Em renovar Uma casa alugada Por exemplo Os senhorios Alugam Como Saem um inquilino Eles alugam Como querem De qualquer maneira Que eu acho Isso é contra a lei Porque aqui é obrigatório Eles alugarem com tudo Tudo em condições Tem que se mudar A carpeta Eles aqui não fazem Nada disso E então acaba Porque tem muita Precaridade na cidade Mas também muita gente Não quer trabalhar Porque é muito trabalho Isso Eu acho que são essas Eu gosto muito de viver aqui Aprendi muito Porque assim À volta Tem muitos Aqui chamam Countryside Que é as aldeias É muito lindo Pessoal É lindíssimo Já fiz muitos vídeos aqui Nessas aldeias É lindíssimo Eu gostaria de morar Nesses sítios É lindíssimo E a única desvantagem Que acho que acontecem Em maior parte das cidades Aqui do país É o tempo Está sempre Com a sempa chover Frio Faz neve No inverno Mas do resto Acho que não é assim Todo de todo mal Gosto muito de morar aqui Estou muito feliz De morar aqui Eu antigamente dizia sempre Estou dividida Em Portugal Não gostava mais De estar em Portugal Hoje estou dividida Em Portugal e Inglaterra Quando eu vou para Portugal Já quero regressar Fico assim um pouco dividida Porque assim Aqui temos uma paz Uma paz autêntica Uma cidade que nos oferece Mesmo muita paz E gostamos mesmo muito 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 de estar aqui E é isso Olha Esse é o vídeo de hoje Espero que eu consiga Ter matado um pouco A tua curiosidade Não sei se falei tudo Se quiserem saber Mais alguma coisa Escrevam aqui embaixo Nos comentários Eu só queria fazer Aqui uma observação Eu estive a fazer A alteração do meu canal Dos dias Eu sinceramente Eu antigamente Postava vídeos Segunda, quartas e sextas E então Estava a fazer Muita confusão Fazer vídeos As terças-feiras E depois Ir para sextas Fica assim uma distância Muito grande Então pessoal Peço imensa desculpa Eu vou ter que alterar novamente Então os vídeos Vão sair segunda, terças e sextas E de vez em quando Vai sair um vídeo Ao domingo Um vídeo especial Ao domingo De vez em quando Mas vou marcar Para segunda, terças e sextas Os meus Segunda, terças e sextas Segunda, quartas e sextas Vão ser os meus vídeos E então Fim de semana Eu talvez Posto um sábado Ou no domingo Um vídeo extra Se eu tiver algum vídeo extra Para postar Mas só vou voltar Para as minhas Segundas, quartas e sextas Porque era Quando eu comecei o canal Foi assim que eu comecei E lançava Segunda, quartas e sextas E ao fim de semana Eu descansava E então Quero voltar assim Porque eu não estava A me sentir bem Eu até fico Estava baralhada Eu ia dizer Eu tenho que lançar vídeo de hoje Quarta, quinta Lanço na sexta Fica assim Parece uma distância grande Mas não É a mesma coisa Só que eu prefiro Gosto dos dias Par Gosto do que é par Engraçado Quando eu vou comprar Alguma coisa Quero comprar tudo que é par Também E então Eu vou Eu vou Eu não gosto de números Impares também Gosto de números Par Gosto de tudo par E então Eu vou comprar Vou comprar Eu vou marcar Em todos os meus vídeos Segunda, quartas E sextas Pessoal Peço imensa desculpa Porque eu estou Estou assim Ainda um pouco Baralhada E também Devido a Subcarga de trabalho Então Eu prefiro fazer assim Ao fim de semana Gravo mais vídeos Para vocês Andam a ter mais tempo E sim Põem segunda, quartas e sextas Às 15 horas Na mesma E se houver assim Um vídeo extra Que eu queira postar Posto no domingo Ou no sábado Depois eu vejo Mas tipo Se calhar lançava No sábado à noite Ou domingo Às 15 horas Depois eu anuncie Se isso acontecer E é isso só Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostam De ter esse tipo de conteúdo Não se esqueçam De deixar o vosso like Comentar em baixo O que é que vocês Gostariam de saber mais E pessoal Não se esqueçam Que eu tenho Da caixinha De perguntas Embaixo Aqui na comunidade Vão lá Façam as vossas perguntas Tem muitas poucas perguntas Então se eu quando tiver Assim Umas perguntas Que der para fazer um vídeo É que eu vou fazer esse vídeo Tem muito poucas perguntas Façam as perguntas Que vocês quiserem Vou tentar estar lá Essa caixinha De perguntas Façam lá Já não vou postar no Instagram Porque o Instagram A pessoa adere muito pouco Mas eu está aqui ainda E não sou o Instagram É 24 horas E não vou estar sempre a postar Até fica assim Cansativo Para quem está lá Se as pessoas não perguntam É porque não querem E vou deixar ficar aí Mais uma semaninha E pronto Se não houver mais Eu faço com as perguntas Que eu tenho Mas gostaria de ter mais Perguntas vossas Façam as vossas perguntas Não se esqueçam Está aqui embaixo Está aqui embaixo Não Está lá na comunidade A caixinha Façam as vossas perguntas Porque eu vou fazer um Q&A E que eu gostaria muito De ter perguntas assim Muitas perguntas Para poder responder E fazer um vídeo É isso Eu vou terminar o vídeo aqui Fiquem todos com Deus Obrigada por assistirem O vídeo até aqui ao final Obrigada pelo vosso carinho Obrigada pelas vossas mensagens Gosto muito De ler os vossos comentários Muito mesmo Muito, muito obrigada Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Um beijo grande Tchau, tchau